Conectados! É quinta-feira, nove horas da noite, pode ser que tenha jornadas, pelo menos a quarta temporada recomeçou, e hoje nós estamos com um outro herói. Eu sei que tem gente que não gosta muito quando eu falo herói, mas só quem sabe das dificuldades que passa, e todo mundo sabe das dificuldades que cada um de nós passa, sabe o que é ser herói, ter heroísmo, porque depende de protagonismo. E nós temos hoje o segundo entrevistado de um grupo que foi fundado no dia 17 de fevereiro de 2022. Alguém sabe? Será que o chat já vai falar pra mim quem é a pessoa, quem é esse grupo que foi fundado em fevereiro do ano passado? Ih, o chat tá paradinho. Mas então eu falo, gente, é o BNI Sênior. Com vocês, Evandro Volpi está aqui comigo. Evandro, boa noite. Seja muito bem-vindo aos seus Jornadas. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Obrigado pela recepção. E suas considerações iniciais? Você quer falar alguma coisa pro pessoal que tá começando a entrar no chat? Queria, queria dar boas-vindas pra eles, que eles tenham, que a gente tenha uma excelente entrevista, e que eles possam aproveitar. Eu vou contar um pouco da minha vida, vou contar um pouco da minha história, né, desde o comecinho, e mostrar um pouco da nossa empresa. Queria agradecer também você, Lucas, pela oportunidade, né, esse projeto muito legal do BNI Noroeste Paulista. E é isso aí. Vamos lá. De forma alguma, não tem que agradecer. Até porque você teve o mérito de estar aqui hoje como nosso entrevistado, que eu adoro ficar contando, né, número 79. Evandro, não vou abrir aqui conosco. E vai ser... Ah, olha lá. O chat já tá começando. O pessoal já tá acordando. Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos. E vamos lá. Evandro, vamos começar, né, pra quem nunca viu Jornadas, eu vou mudar a tela aqui e tudo vai ficar bem claro pra vocês. Olha só, essa aqui é a historinha, ou melhor, a estrutura que a gente vai seguir aqui ao longo dos Jornadas. Jornadas é baseado na Jornada do Herói, de Joseph Campbell. E aqui tem alguns dos passos dos 12 que ele diz da Jornada do Herói. Nós vamos ficar aqui em apenas alguns, porque a gente tem que tentar ficar em 15 minutos de entrevista. Brincadeira. Às vezes eu brinco pra mais, hoje eu brinquei pra bem menos. Não, 15 minutos não. A gente vai ter mais, com certeza. E aí é que vamos começar pela apresentação. A apresentação a partir da biografia do perfil Gaines, que eu vou ler aqui pra gente começar a entender o repertório do nosso herói do dia de hoje. Então vamos lá. Biografia. Nome, Evandro Paulo Volpe. Nome da empresa, escritório contábil São João JB Limitada. Ramo de atividade, contabilidade em geral. Local, José Bonifácio e região. Anos no setor, 27, mais de 27 anos. Casado com Juliana Volpe. Filhos, o Vitor e a Ana Beatriz. Animais, duas gatinhas, a Nina e a Clara. Passatempos, ciclismo e filmes séries. Atividades de interesse. Mundo dos negócios empresariais, seja industrial, comercial ou prestadores de serviço. Idade, 48. Cidade de residência, José Bonifácio. As paixões, a paixão do Evandro é a família dele. Algo que ninguém conhece sobre ele, eu vou revelar hoje no começo dos Jornadas. É uma coisa de infância, é uma curiosidade. Eu tenho até umas dúvidas, porque eu nunca fiz isso que ele fez. Aí eu tenho até umas perguntas pra fazer. Fica com a gente, gente. E a fórmula do sucesso do Evandro é conhecimento e determinação. Então, preparado, vamos começar pelo mundo comum, Evandro. Vamos lá? Você quer adicionar alguma coisa? Sem falar, é claro, aquele segredo. Ok. Vamos começar, então. Então, vamos para o mundo comum e o chamado. Quando nós temos um herói, quando nós temos uma história, naturalmente, a gente sabe que esse herói, ele teve o mundo comum. Ou seja, aquele momento de vida em que não havia um objetivo tão claro. Aquele mundo comum, que geralmente aqui nos Jornadas é quando a gente fala da infância, adolescência, até a fase da faculdade. E o chamado é justamente aquele episódio, aquele acontecimento que nos faz, que fez o Evandro e faz cada um de nós na nossa vida, vislumbrar um futuro, focar em algo. O chamado nos traz um querer, uma busca. Chama a gente para a aventura. E viver é uma grata aventura. E nós temos vários tipos de jornadas. Aqui nós vamos ficar na jornada empresarial mesmo. Então, nós vamos entender nessa etapa do mundo comum e do chamado, quem era esse Evandro mais jovem? E qual foi o chamado para a profissão que hoje ele desempenha? Vamos lá, Evandro, agora é com você, eu não falo mais nada. Vamos lá. Bom, Lucas, meu chamado se deu quando eu já trabalhava no escritório, né? Porém, se você me permite, eu quero regressar lá na minha adolescência, né? Quando eu tinha, por volta de 10 anos, mais ou menos, né? Eu, juntamente com minha mãe, meus pais, né? Eu sempre trabalhei, né? Procurei estudar certinho com os estudos, né? Naquela época, meu pai não tinha condições de estar pagando uma escola particular para mim. Então, eu ingressei na escola pública. Sempre estudava, né? Sempre morei no sítio, né? Eu morava no sítio, longe da cidade, na época, né? Hoje, a cidade já cresceu bastante, chegou até esse sítio, que a minha mãe ainda mora lá, né? Porém, a minha mãe trazia a gente de charrete, na escola. E eu sempre gostei muito de matemática. Sempre fui aluno top de matemática, né? E aí, durante a minha infância, a minha mãe era vendedora de produtos, né? Do Paraguai, e eu automaticamente ajudava ela nas contas de casa, fazendo as contas para ela, enfim. Você fazia conversão também? Brincadeira. Conversão da moeda. Então, e aí eu fazia as contas para ela, e a minha mãe sempre é muito empreendedora, né? Ela fazia essa parte aí do Paraguai, porém, a gente também trabalhava na roça, né? Eu e minha mãe, muitas das vezes, a gente trabalhava nas roças vizinhas de Cafézal, na Redondeza. E sempre acordando muito cedo, passava o dia todo, às vezes, no Cafézal, né? Eu estudava na parte da tarde, na época, durante a manhã eu ia para o Cafézal, depois da tarde ia para a escola. E aí foi, foi até meus 10 a 14 anos de idade, eu fiquei nessa rotina. E você ajudava tanto a sua mãe, né, nos afazeres, nas atividades dela, no Cafézal, os Cafézais vizinhos, né? Você ajudava na colheita. É colheita que se fala, correto, Evandro? É colheita do café, exato. E o seu pai também você auxiliava? Sim, meu pai trabalhava também na roça ali, que a gente tinha, na época, tinha roça de arroz, tinha roça de café. Caramba! Então, eu ajudava nessa parte aí. Evandro, quando você, quando as crianças falam, de onde vem o arroz? As crianças falavam, do saquinho, e o café? Eu tive a oportunidade e sei como que é todo o processo, né? Hoje a gente, as crianças de hoje, como você falou, vai no supermercado, pegam a coisa pronta, vamos dizer assim. Eu não, eu vi todo o processo, a gente fazia colheita, usava aquelas ferramentas meia lua, que cortava esse arroz, fazia aqueles maços enormes, né? Na carroça, porque não tinha trator naquela época, quem tinha era muito caro. Nossa! Então, enfim, trazia todos esses maços de arroz, e aí a gente tinha o terreirão lá que fazia, batia esse arroz, né? Porque tem que pegar, bater esse arroz, enfim. Transformar esse arroz, só fica a casca com o arroz, e depois aí leva para beneficiamento na máquina, que tinha muito na época. Hoje você também não vê máquina de arroz mais. Não. E aí... Eu não faço ideia de como é uma máquina de café. Exatamente. Então, Lucas, também ajudava meu pai na casa. A gente construiu uma casa nesse sítio, que a gente morava na casa lá embaixo, não tinha energia elétrica na época. Eu peguei a época em que era lamparina, aquelas lamparinas colocavam a querosene para queimar. Televisão era preto e branco, não tinha televisão colorida. Usava bateria, meu pai trazia aquelas baterias grandes e plugava lá na bateria para a gente assistir televisão. Preto e branco. Caramba! Enfim, e aí eu ajudava meu pai e ajudava minha mãe nas roças de café e também estudava. Em dois... Quando eu tinha 14 anos, eu recebi, né, uma amiga indicou eu para estar trabalhando no escritório contábil. Já aos 14 anos, né, com o ensino fundamental finalizado, né, você já teve essa oportunidade. Exato, aí eu finalizei a oitava série e aí eu fui trabalhar. Aí eu passei o estudo para a noite e aí automaticamente ingressei no escritório. E aí foi tocando, foi tocando. Trabalhei durante 16 anos, né, ali eu falo que é uma escola, né, o escritório que eu trabalhei é uma escola. Posso te interromper? Pode, claro. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal do chat, que já tem aqui algumas mensagens para você. O primeiro, a da boa noite, foi o Xande Matheus, não sei se é do seu grupo, do sênior. É meu cunhado. Seu cunhado. Ótimo, seja bem-vindo. Logo depois, assim, eu acho que eu sei quem é essa pessoa. Eu vi em algum lugar do perfil da biografia, Juliana de Oliveira Volpi, a sua esposa, também, dando boa noite. Logo em seguida, Alica Santana, né, com o boa noite, sucesso, Evandro. Para quem não sabe, Alica Santana é a diretora consultora do BN Senior, aí em José Bonifácio. Logo abaixo, o Márcio Aissa. Aô, Evandro, grande cara. Tiago Melo, bora, meu amigo. Adriana Bergamini, boa noite. Anaju, boa noite. O Paulo Borges, boa noite, companheiros BNI, em especial ao sênior, sucesso, Evandro Palminhas. Logo depois, o Tiago Melo, boa noite, Evandro, boa noite, Jornadas, boa noite, boa noite, sênior. E o último, agora, a Rabeirinha, que acabou de aparecer, que é o Pedro Volpi. Conhece? Pedro Volpi? Pedro Volpi. Boa noite, bora pra cima, paizão. Pedro Volpi? Não é Pedro Volpi? Tá aqui como Pedro Volpi, sabe que ele renomeou errado? Mas, enfim, tá aqui o boa noite, bora pra cima, paizão. E aí, agora, a Cíntia Souza acabou de chegar também com boa noite. Mas vamos retomar, voltar aqui pro mundo comum e o chamado. Foi também nesse momento, né, que você situa agora há pouco, no escritório de contabilidade, que foi esse chamado que acabou acontecendo pra você. Não aos 14 anos, um pouco depois, né, de que, de fato, a contabilidade era o caminho necessário pra você seguir. Correto, Lucas. Como eu te disse, eu ingressei no escritório aos 14 anos, né? Já te interrompendo pra não dar confusão. Olha, tô te interrompendo muito. Não se assuste, Evandro. É o seu, o Pedro Volpi disse, tô em outra conta, kkkk, kkkk. Então fica tranquilo, não é nenhum outro filho, é o seu filho mesmo, mas ele tá em outra conta. Percebi o seu olhar na hora que eu falei, paizão. Então fica tranquilo, é só uma outra conta. Passou um tempo, né, uai? Eu também assustaria, e olha que eu tenho três. Mas tá bom, ele tá na República lá com os outros meninos, deve ter entrado com outra conta aí. Mas agora eu não te interrompo mais, prometo. Vamos lá. A gente tava na parte do chamado. Bom, aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, que nem eu te falei, eu morava no sítio, né? Tinha toda aquela dificuldade de trabalhar. Meu pai comprou uma bicicleta pra mim nessa época já. E aí eu tinha que me virar. Estudava à noite e trabalhava durante o dia. E aí eu cortava a cidade. Aí também a cidade já foi progredindo um pouco lá pro lado do sítio. Criou o bairro Jardim Carlos Cassetari lá, né? E foi chegando mais perto lá. Aí durante a noite também já tinha iluminação, onde a gente passava. Então foi mais tranquilo. Enfim, aí comecei no escritório. A gente entra como boy, né? E aí a gente corre a cidade inteira, né? De bicicleta pra lá e pra cá. E aí a gente começa a conhecer os clientes. Começa a conhecer o pessoal. E vai engajando no serviço, né, Lúcio? Vai desenvolvendo. Até então, como eu te disse, era serviço... Desculpa. Escola, casa, casa, escola. Ia ser... Depois aí vai desenvolvendo. Então, aí eu fui desenvolvendo, desenvolvendo. Foi sentindo a necessidade. Falei, opa, é legal, tal. Fui ganhando razoavelmente bem. Fui fazendo minhas economias, né? E aí... Teve um momento em que eu quase saí do escritório. Tinha uma prima minha... Olha, essa parte ele não me contou, viu, gente? Ele não me contou. Ele está adicionando coisas do brinco. Mas eu aproveito também pra te interromper. Porque finalizado o momento do mundo comum do chamado, aqui a gente já começa a entrar na parte das dificuldades dos mentores. Então, bem disse o Evandro. E ele já vai adicionar a parte da prima, que já já eu também vou ficar sabendo. Mas no momento em que o chamado acaba surgindo, ou seja, ele já gostava muito de matemática, né? Que auxiliava a mãe e o pai nas transações financeiras. E aí, eu vou... Guarda a sua prima, porque eu lembrei que eu preciso revelar aquilo que ninguém sabe sobre você. Quer dizer, ninguém que viu o seu perfil, né? Mas, ó... O que ninguém sabe sobre ele. Trabalhou numa feira, vendendo frios, no município de Novo Horizonte, São Paulo, aos domingos. E era com um primo, correto? É isso aí, Lu. Então, já já a gente linka com a prima, que é a novidade pra mim. Mas me diz uma coisa. Como é trabalhar numa feira, mesmo que seja aos domingos, que aliás é o pior dia, se eu não me engano, pra uma feira? Você também cuidava da parte da matemática, de dar troco, essas coisas? Quantos anos você tinha? Ah, eu tinha... Eu tinha por volta aí de 16 anos a 20 anos, eu trabalhei nessa feira aí. A gente ia aos domingos, saía daqui de Bonifácio. A Novo Horizonte tem por volta de 70 quilômetros. A gente saía daqui 5 horas da manhã, ao raiar do dia a gente tava lá. Aí a gente pegava a banca lá, que a gente... De um amigo, do meu primo lá, e a gente montava. E aí eu fazia o caixa. financeiro da banca de frios. A gente vendia frios. Mortadela, apresuntado, mussarela, enfim. Caramba. São tudo, gente. A gente vendia bastante. E, vou dizer, uma pergunta. Você sabe por que chama a Hora da Xepa? Aliás, isso talvez será que é em São Paulo. Em São Paulo, falava-se a Hora da Xepa. No interior se fala a Hora da Xepa também? Se falava a Hora da Xepa? Não. Não? Em São Paulo, a Hora da Xepa é aquele finalzão de feira, né? Em que, às vezes, tem as coisas boas. No caso das frutas, tem as coisas que vai ficando mais barato, que vai sobrando as coisas que não são tão boas, né? Mas, então, aqui não tem a Hora da Xepa no interior. Não. Eu, pelo menos, não... Mas confusão tem, feira, como sempre, né? Sempre tem. Sempre acaba sabendo alguma coisa. Ótimo. Mas vamos lá. Vamos voltar às dificuldades e mentores. E agora vamos para a sua prima, que eu te interrompi agora há pouco. O que aconteceu? Aí, é que eu estava te falando. Eu quase saí desse emprego que eu estava, né? A minha prima comentou, falou, Evandro, está abrindo vaga aqui na contabilidade? Você não quer vir fazer uma entrevista, tal, né? E é uma indústria de confecções. Aqui em Bonifácio, na época, Lucas, era muito forte esse setor de confecções. E aí, eu resolvi ir, né? Mesmo contrariado pelo meu pai, meu pai falava, Evandro, fica onde você está, não sai, não fica pulando de galho em galho. Meu pai sempre foi muito conservador, né? E isso eu puxei muito para ele, né? E dou graças a Deus por ser assim. Hoje, a gente vê. Na época, a gente não enxerga essas coisas, né? Quando a gente é adolescente, acha, nossa, é babaquice e tal. Enfim, mas realmente ele tinha razão. Enfim, fui lá, conversei com o pessoal da indústria e tal. Gostei, era uma baita de uma indústria, tudo. Ia ganhar um pouquinho mais. Mas, porém, o chamado, o destino, resolvi, não. Não vou para essa empresa. Resolvi ficar onde eu estava. E fui cada vez mais aprendendo, aprendendo dentro do escritório. Tinha hierarquia. Eu era o boy ainda, enfim. Estava aprendendo, mas estava lá ralando, né, Lucas? Que não é fácil. Enfim, aí estudando e trabalhando, estudando e trabalhando. E foi, foi, foi. Eu respeitava a hierarquia, como, né? Aí teve uma época que um dos pessoal acima de mim já saiu. E eu aí automaticamente já mudei a minha mesinha que tinha lá, né? As máquinas de escrever ainda. Máquina de escrever? Aliás, você estava me falando de umas outras coisas antigas aqui nos bastidores, antes de a gente fazer o story no Insta. Como é que eram essas máquinas? Parênteses, gente. Parênteses, coisa, coisa antiga. Mas o Evandro garante que é mais antigo do que ele, tá? Como é que era, Evandro? Fala pra gente da contabilidade antigamente. Quando eu entrei nesse escritório, na parte do almoxerifado nos fundos, que tinha a parte de livro de entrada, saída, né? Que movimentava o faturamento, as compras, enfim. Tinha lá um espaço reservado por aquelas máquinas de gelatina, em que fazia o livro diário, razão. Tinha as gelatinas lá, aquela máquina que colocava os papéis, e aí a máquina vinha e prensava, tipo um mimeógrafo, Luiz, que a gente já pegou aí no colegial. A gente, a gente dá. Não, você não. Era aquele que tinha cheiro de álcool? Isso. Não, meu pai falava, eu nunca senti esse cheiro de álcool, não. É isso aí. E aí tinha lá esse museu, né? A gente falava que era museu, porque onde já se viu. Mas, Evandro, por curiosidade, a gelatina, ele prensava, prensava ou ele imprimia, imprimia entre aspas, o papel? O que fazia exatamente essa gelatina? Por exemplo, gelatina no teatro tem a ver com a questão da luz. Eu fiquei curioso. Gelatina, o que é exatamente essa gelatina? Então, pelo que eu pesquisei, porque, como eu falei, eu não funcionava mais isso. Sim. Simplesmente estava lá o espaço, tudo. Meus patrões contavam na época que a gelatina funciona ali como alguma coisa para... Ah, entendi. ...as letras ali para imprimir. Porque tinha a parte de carbono, alguma coisa assim. Não sei te explicar ao certo. Legal. Mas, enfim. Aí tinha as máquinas de escrever, tinha a máquina de calcular que aquela é com manivela. Nossa! Arcaico mesmo, né? Eu creio toda essa época aí, né? E, então, foi lutando, lutando. Aí, em 1991, mais ou menos, começou os computadores. Apareceram os computadores. Inclusive, o meu ex-patrão, ele tinha... O filho dele, em São Paulo, era analista de sistema e tal. E aí, comprou o primeiro computador. E aí, eu, ainda lá embaixo, na hierarquia, me prontifiquei. Falei, não. Eu vou fazer esses cursos de computação. E entrei para fazer. Na cidade aqui, fui fazendo esses cursos, cada vez especializando mais. E aquela fome de conhecimento. Fome de conhecimento. E vai, vai lutando, aprendendo, aprendendo. Aí, a sorte sorriu para a gente também, né? Porque, com tanta determinação, a gente tem que ter um pouco de sorte também. Sim. Saiu mais um da hierarquia e vamos galgando, vamos galgando. E foi nesse momento que... Ocorreu o chamado, Lucas, né? Que eu senti a necessidade de me especializar. Fazer um curso técnico, alguma coisa mais forte. Porque era necessário. Eu senti ali aquela... Aquela... A luz no fim do túnel. Falei, opa, eu vou focar nisso daqui. Porque vai ser a minha vida aqui. Nesse momento, não tem mais volta para trás. E ali foi. Eu comecei a estudar, fazer o curso técnico e foi embora. Que foi, se eu não me engano, na cidade de Lins, né? Entre 2001 e 2004. Aí você foi desenvolvendo... Na verdade, desenvolvendo tecnicamente. Porque você já entendia a rotina de um escritório de contabilidade desde os 14 anos, né? Você só foi se aperfeiçoando, óbvio. Sempre curioso, querendo se aperfeiçoar. Aí você foi para a parte mais técnica. Para entender da contabilidade a fundo, correto? Exatamente. Eu fui sentir a necessidade de fazer faculdade, né? Aí eu fui para a Lins. Viajava todo santo dia. Saí, pegava o ônibus às 6h10, se eu não estou enganado. Foi em 2004 que eu terminei. Já faz 18 anos. E eu saía do serviço às 5h. Corria lá no sítio. Né? Tomava banho. Jantava correndo. Foi aí que surgiu a minha gastrite, né? E aí eu deixava a moto na casa da minha sogra, que ficava próximo aonde o ônibus parava para a gente. E aí eu subia cerca de 4, 5 quarteirões de a pé para pegar o ônibus. E aí eu viajava para a Lins. Chegava em casa por volta da meia-noite. E aí ia dormir no outro dia, começava o dia de novo. Enfim. E ainda, eu sempre repito isso, mas depois dizem que foi só sorte. Exatamente. Quando não. Tem muito esforço por trás dessa tal de sorte. Com certeza. Quem vê assim e fala, ah, mas você teve sorte e tal. Não é assim, enfim. Se você não ralar, se você não estudar. Estudando está difícil. Imagina assim. Sim, sim. E quem foram os mentores que foram te inspirando, te ajudando? Os mentores, eles, às vezes, a gente nunca os conheceu, às vezes, porque eles nos inspiram. Outros, é claro, convivem conosco e nós temos neles a figura de mentores. Quem foram essas pessoas que foram te auxiliando ao longo desse trajeto de dificuldades, de provação, enfim? Ah, Lucas, o pai e a mãe da gente, cara, É a base de tudo, né? Meu pai, minha mãe, são meus mentores. Jamais teria como negar isso, né? É meu alicerce, minha estrutura, meus princípios, está tudo nele. É meus heróis, né? Meu pai já se foi desse mundo, está lá, Deus quiser, com a minha avó, meus entes queridos que já se foram, né? E minha mãe está aí, ela tem problema de Alzheimer, né? E, então, até me emocionei aqui, né? Mas o pai da gente é o mentor, né? Eu tenho que falar, eu sou, só tem eu de homem e tem a minha irmã. Minha irmã Cíntia Souza, que você viu aí no chat. Sim. A gente toda vida moramos lá no sítio. Ela, inclusive, mora até hoje lá. Eu fiquei nesse sítio até 27 anos de idade. Depois aí eu casei e vim para a cidade. Me casei e estava no meio da faculdade. Aos dois anos e meio de faculdade, eu casei. Né? Que ótimo. Os outros mentores, o seu Ângelo Xeregato, que é o dono desse escritório em que eu trabalhei. E o Augusto Lago, famoso panquinha. Né? Meus dois mentores. O seu Ângelo Xeregato ficava mais na parte da produtor rural. E o Augusto Lago, que é o panca, a parte comercial. Então, eu fui bem moldado nesses dois segmentos. A parte de produção rural e a parte de empresa comercial, industrial, pelo panca, né? Considero eles demais da conta, né? Meus professores mesmo. Só tenho a agradecer. O seu Ângelo também já se foi dessa vida, né? E o panca ainda está por aí, né? Enfim. Um outro ídolo que eu considero, assim, como eu diria que a gente procura espelhar nas atitudes dele, o Lucas, que foi... Sempre gostei muito de Fórmula 1, né? O Ayrton Senna, né? As atitudes dele, ele como piloto, ele como ser humano. Está aí o Instituto Ayrton Senna até hoje, tocado pela irmã dele, né? A Viviane Senna. Então, as atitudes dele como piloto, aquela garra, aquela vontade de vencer. Então, eu sempre me inspirei muito no Ayrton Senna, né? E eu gosto muito de falar também, Lucas, depois já de um pouco mais equilibrado a vida, que eu acho que não sei se eu poderia falar um pouco mais para frente, mas a minha esposa, a minha esposa trouxe um equilíbrio muito grande, né? Tanto no escritório quanto na minha vida pessoal. Com certeza. Só tenho a agradecer que eu falo, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Exatamente. Vou lá para o chat, só para a gente continuar lá no chat, depois a gente já volta e já encaminha para o momento em que a Juliana vem para o escritório contábil também, que é na parte da aprovação que a gente vai entender já já. Mas o Pedro, né, falou que estava em outra conta e deu risada. Aí depois a Lika Santana disse, Orgulho desses membros do sênior, coração transborda. Parrage Fata, Tati, eu acho. Boa noite. Tiago Melo, ele também é tímido. Não sei onde é tímido, eu não achei tímido assim, não, tá? Aí depois o Tiago falou que a feira aqui no interior acaba meio-dia, em São Paulo terminava um pouco mais tarde, gente. Não, acaba às 11h, ele falou que acaba às 11h aqui no interior. Em São Paulo acabava em torno de uma hora por aí. E aí a Maiara Vicentim, grande Evandro, pessoa querida, grande exemplo. A Lika, trajetória linda. E a Lika também, de novo, logo em seguida, acabou de escrever. Senhor Ângelo e Pança, mentores de alto nível. São conhecidos aí em José Bonifácio, né? Sim, sim, é um dos escritórios mais tradicionais daqui de Bonifácio, Lucas. Legal, legal. Considero, como eu falei para você, uma escola, né? Muitos empresários aqui de José Bonifácio que saíram do ramo contábil, viraram materiais de construção, se formaram lá, sabe? Então, é uma escola, foi muito bom. Então, que ótimo. Mas falamos das dificuldades, falamos dos mentores. Vamos agora para um próximo passo, que é a aprovação e a recompensa. Então, nós sabemos, nós vivemos as nossas vidas. Para quem é mais jovem, também vai chegar aquele momento em que você acumulou tanta experiência, você tem tanto know-how, você sabe que você pode mais. É quando você se lança numa aprovação. Ou, às vezes, a vida vai e te traz isso. E dessa aprovação, se você alcançar sucesso, satisfação pessoal, profissional, a recompensa, com certeza, virá. Evandro, vamos para essa fase agora, esse momento de aprovação e recompensa. Como foi contigo, em que você estava no escritório, era já o colaborador que tinha buscado aperfeiçoamento, já tinha, era o mais velho, porque os outros dois acabaram saindo. Mas aí, o que acontece contigo que dá início à sua aprovação? Então, e aí, por volta do ano de 2006, o meu cunhado trabalhava num outro escritório da cidade, e aí, um dos sócios lá estava querendo vender a carteira de clientes da parte dele. E aí, conversei com o meu pai, com a minha mãe, na época, né? E já era casado, inclusive, e com minha esposa também e tal. Minha esposa sempre trabalhou na área financeira, né? Ela trabalhou no frigorífico Minerva, depois era concursada na prefeitura, na área financeira, tributação, já nessa parte também de contabilidade e finanças, né? E aí, a gente resolveu, Lucas, adquirir essa carteira de clientes. Falei, não, é agora a nossa, minha oportunidade. Meu cunhado já trabalhava lá, fazia mais de cinco anos ele trabalhava, então, ele já conhecia bastante os clientes, né? Porque tem que ter esse lastro com os clientes aí, né? Tem que ter esse conhecimento com os clientes. E aí, a gente foi, sentei com o sócio lá da empresa, que estaria saindo. Chegamos aos valores da compra, que a gente combinou. Ele facilitou para mim, na época, né? Para mim e para o meu cunhado, porque meu cunhado virou o meu sócio também. E aí, naturalmente, ele fez em suaves prestações para a gente, né? E aí, ele ficou lá um, dois meses com a gente, trabalhando, para a gente ter, para mim, ter o acesso a esses clientes. O Marcelo já tinha, mas eu queria ter. Falei, é essencial para a gente fechar esse negócio e você garantir que você vai dar esse suporte aí. Desse um, dois meses você vai. E aí foi, durante esse primeiro mês, a gente foi interagindo com os clientes, foi conhecendo os clientes. E aí, essa pessoa daqui da cidade resolveu sair de vez. Falei, não, não precisa mais vir, não. Pode ficar cegado que a gente, agora a gente assume daqui. E eu já tinha, né, Lucas? Toda a bagagem que eu tinha de experiência foi difícil no começo, porque troca sistema contábil, você está acostumado com um sistema, troca para outro, é lidar com funcionário, funcionário, porque até então eu era funcionário, né? Então tem tudo isso daí que... É também uma modificação para o... Uma modificação... Mudar a chavinha de colaborador para se tornar empresário também leva um período, né? Sim, com certeza. Com certeza, porque você vai, mas você se sente ainda como empregado. Tem um certo momento que você tem que... Opa, peraí. É que nem você falou, liga a chavinha aí de patrão e agora você tem que tomar atitudes de patrão, né? Você, a princípio, como funcionário, você faz essa amizade com um, amizade com o outro, só que agora, meu filho, agora é, infelizmente, é essa relação que nós vamos ter que ter agora. Amizade, amizade, serviço profissional, serviço profissional. Sim. Né? E aí a gente ingressou e foi. Graças a Deus, o escritório foi crescendo, tinha ainda, tem que falar, que tinha o outro sócio, que ele cuidava da parte agropecuária, os produtores rurais era ele que cuidava, e ficou eu e meu cunhado para cuidar da parte comercial e industrial. E também tem terceiro setor, que eu tenho que ressaltar que o escritório é um dos escritórios de Bonifácio que mais tem entidades filantrópicas que a gente faz contabilidade. Que legal, que legal. E aí a gente foi crescendo, foi crescendo, quando a gente começou tinha acho que três ou quatro funcionários só, no ano de 2006. Hoje, para você ter ideia, a gente está com nove funcionários. Parabéns, excelente. Mas eu, meu cunhado, e a Juliana, que nós vamos chegar lá, que ela vem depois. Sim. Enfim, aí o escritório foi crescendo, foi crescendo, lidando com as dificuldades de todo empresário ter que passar, lidar com funcionário, que nem eu falei. Para mim também foi um aprendizado nessa parte aí de cuidar de funcionário. Eu tinha uma cabeça do outro escritório que eu fui moldado por outras pessoas. E eu queria implantar ali da mesma forma. E aí eu era bastante autoritário, era bastante autoritário com meus empregados. e era exigente com eles, enfim. Mas para quê? Para garantir melhor execução dos trabalhos, né, Luca? A gente sempre prezou por essa parte de transparência, precisão, né? Serviço executado com responsabilidade, sempre para agradar melhor o cliente. Houve essa preocupação, né? Mais do que a gestão empresarial, que foi algo que você foi lidando cada vez melhor com esse colaborador, mas também a preocupação com a capacitação técnica desse colaborador, né? Porque é um ofício muito detalhista, né? A parte da contabilidade. E a gente sabe o quanto a contabilidade modifica semestralmente, mensalmente, acho que diariamente, às vezes, a contabilidade muda. A quantidade de leis, né? A aprovações que tem é muito grande. É uma responsabilidade enorme, né? E isso foi algo que você foi se aperfeiçoando e tendo esse cuidado com a gestão, mas também com a capacitação técnica desses funcionários. E em 2010, a Juliana também vem, né, junto com vocês, né? Isso, depois, em 2006, que a gente adquiriu, aí passaram-se mais quatro anos, o outro sócio, o inicial, resolve sair também. E aí, como a gente, eu e o Marcelo, tínhamos tipo 60 e poucos por cento, e ele tinha o resto. Ele resolveu vender a parte dele no negócio e levar as empresas rurais. A gente não ficou com empresa rural. Então, na época, o escritório era praticamente 100% de empresa comercial, industrial e prestador de serviço. Entendi. Com o passar dos anos depois, a gente virou também fazer produção rural, produtor rural, porque eu tinha bagagem para estar suportando isso também. E aí, a Juliana, em 2010, 10 anos de prefeitura, relutamos, teve um funcionário, na época, que era importante, tinha um salário legal, ela ganhava razoavelmente bem na prefeitura. E aí, eu falei, Ju, agora é a hora, minha filha. Vem para cá e veste a camisa da empresa, vamos trabalhar. E aí, ela foi. Está lá comigo até hoje, é meu braço direito, esquerdo. Enfim, ela faz toda a parte financeira, ela cuida da parte da contabilidade, do setor fiscal e contábil, né? Eu fico a parte administrativa, na parte, a abertura de empresa, encerramento de empresa, o atendimento inicial que se faz com o cliente, que isso eu considero primordial na questão, né? Você ter esse primeiro contato com o cliente, que vai te gerar confiança com o cliente. Exatamente. E esse ramo nosso... Que é um grande diferencial numa empresa de contabilidade, né? Nesse ramo de ter essa transparência com o cliente, esse vínculo, mas, obviamente, com a responsabilidade do que você tem que responder, que é algo muito delicado, a parte contábil. A gente tem a responsabilidade, né? Perante o CRC, que é o nosso conselho de classe, que acaba regulando a profissão. Então, a gente tem que fazer isso com responsabilidade, né? E executar o serviço mais fidedigno dos documentos que os clientes mandam pra gente, né? Mais fidedigno, não. Eu diria que 100% fidedigno. O que eles mandam, a gente tem que contabilizar, né? E uma coisa que eu sempre falo, às vezes, é o cliente, às vezes, quer escutar coisas boas, mas, infelizmente, a gente tem que falar, não. Não tem coisas que a gente tem que falar, né? Tem que seguir a lei pra ele não ser punido também. Exatamente. Então, vai avisar o bem-estar dele lá na frente, né? Então, a gente preza muito por isso daí, Lucas. E depois de toda essa aprovação aí, trilhada, galgada, e conquistada, quais são as recompensas que você percebe dessa jornada aí com o escritório contábil São João estruturado? Sim, é... Que nem eu falei, quando a gente começou lá, tinha quatro funcionários, né? Eu, Marcelo, então, éramos em seis, mais ou menos. Hoje, nós estamos em doze. Nove funcionários e mais dois sócios e a Juliana. Então, cara, é assim, é muito gratificante hoje olhar pra trás e ver como a gente cresceu, né? Graças a Deus, cada dia prosperando mais, né? E, que nem eu falei, sempre trabalhando com responsabilidade, transparência, né? E precisão no serviço, com conhecimento técnico, sempre também buscando novas tecnologias, né? Porque é fundamental nesse nosso ramo, que nem você mesmo falou, nós brincamos aqui da máquina de gelatina, né? Hoje, a contabilidade é computador, computador e computador. Não tem jeito de trabalhar sem o computador. E digo mais, né? Não é só computador. Hoje é o celular, né? Então, tem que ir modernizando, tem que... Nós contratamos agora, recentemente, uma ferramenta que se chama WhatsApp Contábil, né? Porque você tem acesso ao WhatsApp, você dá o atendimento para os seus clientes, só que as ferramentas gratuitas, que é, por exemplo, o WhatsApp Business, né? Ele só permite cinco acessos simultâneos, cinco usuários fazer uso da ferramenta. Então, como nós estamos em 12, tem que contratar uma ferramenta melhor, uma ferramenta paga. Lucas, caiu? Acho que você congelou. Não. Foi só um... Você picotou aqui também, mas voltou, está tudo certo. Sim. E... Você estava falando sobre a contratação de uma ferramenta que atendesse melhor a sua equipe, que são de 12 pessoas. Exatamente. Então, eu considero também que isso é um diferencial nosso dentro do escritório, né? É, que nem eu falo sempre, atender bem o cliente e o WhatsApp nada mais é do que um conforto a mais para o cliente. Com esse mundo digital do jeito que está hoje, o WhatsApp, cara, você resolve tudo, né? O cara está lá numa consulta médica, mas recebeu um chamado do banco. Ou, estou precisando do faturamento nos últimos 12 meses para renovar o cadastro lá no banco. Cara, na hora, a gente já faz, já escreveu e já manda via WhatsApp para ele. E o legal é tudo. Sensacional. Exatamente. Então, a gente procura deixar tudo digitalizado em nuvem, todas as partes de abertura, operações contratuais, atuais, enfim, toda essa digitalização que hoje tem que seguir isso. Não adianta mais ficar pensando em papel. Hoje é o meio digital. O meio digital vem e não volta mais atrás. Com certeza. Nosso software também, a gente usa muito bem para todos esses colaboradores que eu disse, né? Uma coisa também que eu prezo muito é a organização do trabalho. tem que ter organização, porque o volume de documentos é muito grande. Se você não criar rotinas dentro do teu escritório para se organizar, você vai se perder no meio dos papéis e vai virar uma bagunça. Então, a gente tem essa bagagem aí para deixar sempre o cliente satisfeito, né? E de forma que esse próprio cliente ele nos indique para outros futuros clientes, né? Perfeito. Queria falar um pouco agora sobre o BNI. O fato de você estar aqui sendo entrevistado é justamente porque você se destacou na sua equipe, né? No BNI Sênior e você está aqui conosco. Mas como foi o BNI, né? O que você conhece, a metodologia, você é um membro fundador da equipe, então você está desde o início da fundação. O que para você na metodologia reforçou suas convicções ou trouxe um novo olhar? Vamos falar um pouco do BNI e da sua equipe. A nossa equipe é muito boa, né? Nós estamos praticamente com 14 meses de fundação. Você citou 17 de fevereiro de 2022 e os números nossos são bastante expressivos, né? Se você pegar toda a Noroeste Paulista, acho que hoje está com 10 grupos, né, Lucas? Você pode me falar melhor. 8 grupos. Isso. Exato. Nós fizemos 2 milhões e 560 mil de negócios fechados aí em cerca de 30 membros hoje a gente está. Hoje a gente está com um pouco menos, mas já teve com 34, 33, enfim. Então, o BNI veio assim, Lucas. O que a gente praticava já, né? A gente tem nossos clientes, parceiros e a gente procurava indicar. o BNI veio para ainda mais agregar essa oportunidade maravilhosa de negócio que é o BNI. A gente mora aqui em Bonifácio, tem 35 mil habitantes, porém, eu não conhecia membros lá que hoje são meus amigos aí. Caramba! Relativamente pequena a cidade, 35 mil. Mesmo assim, desses quase 30 que vocês têm atualmente, você não conhecia alguns. que sensacional. Eu não conhecia, estou com 48 anos e eu não conhecia alguns deles aí. Então, eu fiz amizade com eles e com isso você, como o próprio BNI fala, construir relacionamentos. BNI, eu falo que o BNI é fundamental essa parte de construir relacionamentos, porque você conhecendo o outro, conhecendo o negócio dele mais a fundo, fica mais latente em teu cérebro, na tua jornada, no teu dia a dia, de estar referenciando aquele parceiro, né? Sensacional. Isso aí, isso, o BNI para mim foi fantástico. A Lika aí sempre motivando. Motivando. A Lika tem esse espírito fantástico. Ela é fantástica, ela é fora de série. Eu falo que eu tiro o chapéu para ela, eu conheço ela já há muito tempo atrás, conheci ela no comércio de Bonifácia, ela trabalhava num dos clientes meus, e ver o que ela progrediu aí, tem que bater palmas para ela. Palmas mesmo, palmas mesmo. Lika. Eu quero fazer uma surpresa para você, uma pessoa fez uma homenagem para você, o pessoal já vai ver quem é, e eu vou agora compartilhar para você, para você também ver a pessoa que vai fazer um depoimento para você. Opa, Paulinho. Conhece? Vixe, meu amigão, meu parceiro. Vamos ver o que o Paulo Borges da Bonilar Tintas tem a falar sobre Evandro Volpe. Sou o Paulo Borges da Bonilar Tintas, aqui da cidade de José Bonifácio e membro do BNI Senior. Hoje eu estou aqui para dar testemunho de um grande parceiro de negócios e amigo, Evandro Volpe. Através da construção de relacionamento, passei a conhecer melhor esta pessoa dedicada e comprometida, não somente com o grupo, mas em toda sua carreira profissional. Formado em ciências contábeis há muitos anos, o Evandro sempre busca atualização e especialização no segmento do seu negócio, sempre tirando-nos dúvidas, explicando e resolvendo os serviços por ele prestados. Enfim, o Evandro Volpe no BNI é um membro que nos inspira, sempre cumprindo as métricas e exercendo o Givers Game, sempre servindo a todos. Parabéns, Evandro, por toda a dedicação e um forte abraço em nome de toda a equipe BNI. E aí, o que você tem a dizer? Obrigado, Paulinho, pelas palavras aí, agradeço. Coração, cara, meu amigão. Conheço o Paulo há muito tempo lá atrás, quando eu trabalhava nesse escritório, que foi meu único emprego, né, Lucas? Nesse escritório, trabalhei 16 anos e eu tive a oportunidade de conhecer o Jibóia. O Jibóia é um apelido que eu falo com ele. E recentemente, agora, eu tive com ele, a gente teve aquelas apresentações trocadas no BNI, em que você fala um pouco do negócio do parceiro e a gente acabou ganhando o troféu de melhor apresentação. Que legal! Foi bacana. Isso é mais uma das novidades da Lika. Sim. E a gente gravou o vídeo junto naquela semana, né, e a gente foi divulgar nas redes sociais. O Paulinho está aqui no coração, é um parceirão nosso. Que ótimo. Falando na Lika, ela deu as palminhas aqui, mandou coraçõezinhos e logo antes, a Juliana Volpi, sua esposa, disse o que justamente o Paulo reiterou aí no depoimento dele. Ela disse, sempre em busca de aprimorar os processos, prezando o atendimento de alto nível e com colaboradores super capacitados. Excelente. Agora, falando do escritório contábil, fale um pouco mais sobre ele para nós. Fica à vontade, Evandro. Bom, nosso escritório, estamos aí há mais de 27 anos no mercado, né, eu como profissional da área contábil vou para mais de 27. O escritório anteriormente funcionava sem a gente, porém, agora, eu e meu cunhado apenas como sócio proprietário lá. Eu tenho a maioridade, meu cunhado tem uma parte menor e hoje a gente atende toda a região aqui de José Borifácio, né, as cidades circunvizinhas aqui, temos clientes na capital, temos clientes de outros estados, né, atendemos empresas dos mais variados segmentos, fazemos contabilidade do regime simples nacional, lucro presumido e lucro real. Atendemos produtores rurais fazendo a contabilização da fazenda, isso faz fomentar para a declaração de imposto de renda, que, aliás, está no prazo agora para estar fazendo, né, e além dessa parte contábil, a gente também mexe com a parte de obras, a gente faz verbações de construção civil, daquelas cartinhas indesejadas que a Receita Federal manda para os construtores, né, fazemos ainda construção de condomínio, isso foi uma coisa que eu tenho que falar meu parceiro de BNI Sênior, o Evandro Vicentim, a gente instituiu isso em conjunto, ele fazendo a parte de projeto, né, que ele tem empresa de vale construções metálicas, e eu mexo com a parte burocrática perante a Receita Federal, perante a parte de contabilidade, e, enfim, Lucas, o escritório é... procuramos atender esse segmento de clientes aí, desses variados, seja posto de combustível, seja um bar simples, a gente faz a contabilidade. Ah, e ressaltando novamente a parte de terceiro setor, entidades filantrópicas, a princípio nós fazíamos toda a parte de prestação de contas perante de prefeitura, né, e hoje eu também sou financeiro de três entidades aqui de José Bonifácio. O pessoal foi criando a confiança que a gente demonstra, né, profissional, e hoje eu também faço o financeiro dessas três entidades. Começamos com prestação de conta e contabilidade, e hoje eu já faço o financeiro delas. Perfeito. Bom, Evandro, o nosso tempo, ele sempre tem uma hora que ele chega, tanto é que nós precisamos ir para a última etapa dessa linha do tempo que eu tinha dito lá no começo dos Jornadas. A essência é aquele momento em que o herói, cada um de nós, vivemos uma jornada completa, e dessa vivência a gente percebe aquilo que é a essência, aquilo que nos acompanhou durante toda a jornada, e eu queria te perguntar o que você considera seu, sua essência nessa jornada que você apresentou tão maravilhosamente para todos nós? Lucas, eu considero que a minha jornada é como todo ser humano, o ciclo da vida não pode parar, isso a gente tem que passar esse legado, a gente tem que tentar passar para os nossos filhos, e eu sempre procurei fazer, ir em busca de conhecimento, ir atrás de novos conhecimentos, novas tecnologias para o escritório, sempre prezando pelo melhor, fazer o melhor para os clientes, e então eu considero que a minha essência eu não fiquei acomodado, minha vida toda assim como o BNI é um desafio de você entrar, você não ficar esperando o cliente, tem sempre que em busca de novos clientes, então eu considero que é fundamental não ficar acomodado, que nem eu comentei com você anteriormente, é uma avalanche, se você ficar parado, a concorrência vem e te passa por cima, então eu acho que em busca de conhecimento não pode parar, isso tudo frequente, a contabilidade exige isso, normas novas a cada dia e tem que correr atrás. Perfeito, Evandro, quero te agradecer muito por esses jornadas, por estar apresentando a sua história, foi muito, ficou comprovado o quanto você foi persistente, resiliente e foi para tantas áreas, fez tantas coisas, mas os números sempre estiveram fazendo essa ligação dessa criança que auxiliava a mãe, que mesmo no café, mesmo nos trabalhos que a mãe ia fazendo, sempre auxiliando, na feira fazendo também os recebimentos e as contas e depois aos 14 anos num escritório também com contas e foi se desenvolvendo, meus parabéns, meus parabéns, mas infelizmente preciso das suas considerações finais, só quero finalizar umas coisas aqui que o chat acabou de falar, o Márcio Weissa disse cara diferenciado, Cássio Galo disse muito bom, Adriana Bergamine disse sucesso, Evandro, Alica, parabéns Evandro, muito orgulho de ter você na equipe e como grande amigo e aí terminando com a Adriana, escritório São João é top, mas vamos lá, suas considerações finais, Evandro. Ah Lucas, eu só tenho que nem eu falei te agradecer pela oportunidade de estar mostrando um pouco da minha vida, falar um pouco da minha vida pessoal e também do escritório e essas pessoas maravilhosas que estão à minha volta, só tenho que agradecer a eles também, o pessoal que está nos assistindo aí, todos que mandaram mensagens para mim, depois eu vou ler com carinho cada uma delas, com certeza, e é isso daí, eu não falei no momento certo que o nosso lema está aqui, opa, do lado de cá, exatamente, a sua empresa é o nosso objetivo, né, a sua empresa, excelente, meus parabéns, muito obrigado por estar aqui, por estar registrado e assinado a 79ª participação dos Jornadas, no próximo Jornadas a gente vira a casa, vai para a próxima dezena dos 80ª, mas muito obrigado por estar aqui honrando, validando e mostrando a sua jornada, sempre inspiradora, meus parabéns. Obrigado. para você que gostou, viu o Jornadas pela primeira vez, ele já existe há três anos, desde 2020, e aí se você quiser ver os outros anteriores, fique à vontade, está tudo no YouTube da Regional, todos os outros 78 heróis que estiveram aqui comigo em uma quinta-feira do passado. Quero agradecer muito a Regional, ao André Mantovani, que sempre foi um apoiador, a Grazi Campos, que me causa ainda saudade que esteve conosco na terceira temporada, mas com muita felicidade, esse projeto é engrandecedor e nós continuaremos rumo aos 100, já está próximo, ou quem sabe rumo aos mil, talvez eu não tenha idade suficiente, mas a gente vai seguindo, porque é muito bom. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana e até uma próxima. Tchau, pessoal, e só para terminar, como eu sempre termino, cada herói tem sua própria jornada, está comprovado. Na próxima semana, 80 opções desses heróis. Um grande abraço, tchau, pessoal, até uma próxima. Valeu.